Então meus amores, eu e minha amiga Ju tá indo lá agora no Brechó E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, vou passar o endereço, vou passar os dias que tá funcionando E aparece aqui a amiga um pouquinho E aí galera? Então vamos lá né gatas, comprar milhões E aí 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 Minha amiga dando prejuízo né Vai amiga milhões aí E aí Quanto que deu tudo da minha amiga 35? Só gente, só esse pedinho de coisa aqui ó Gente, vou mostrar pra vocês primeiro as roupas e depois os sapatos Aí eu peguei esse vestidinho aqui Então ele é todo transparente Todo transparente, foi um real Peguei essa parte de cima aqui de um biquíni Que foi um biquíni Que foi um real Um real Peguei esse vestidinho aqui E aí Tubinho Que foi um real Um real E aí E aí E aí E aí E aí Peguei esse vestidinho azul Que foi um real Uma aparência E aí Ano 2000 Que foi um real Ah, eu comprei essa saia aqui também ó Foi um real Peguei essa sandália aqui Foi R$1,00 Peguei esse sapato aqui, gente, ó Novinho, ó Foi usado pouquíssimas vezes Foi R$2,00 esse daqui R$2,00 Peguei esse daqui, gente Eu tava doida numa sandália de tira E peguei essa lá, ó Olha que linda Linda, linda, linda E foi R$1,00 também Peguei uma sandália assim mais básica Ela tá meio velhinha aqui, ó Mas super dá pra usar Eu experimentei, gostei muito dela Foi R$1,00 também E comprei essa bolsinha aqui Ai, não tá favorecendo Ela brilha horrores Que foi R$3,00 essa bolsinha Olha, ela é linda, gente R$3,00 Gente, então no total Eu gastei R$15,00 Eu gastei R$15,00 Em todas essas peças Eu já tinha ido ontem E aí hoje eu fui lá de novo Resolvi gravar pra vocês E pra quem aqui da minha cidade Tudo tava aí Quiser visitar o bazar Fica na Paróquia Santa Luzia Rua dos Mógnos 376 O número, tá bom? Bairro Alvorada Fica aberta de segunda a sexta Das 8h às 17h E é o sábado Das 8h às 11h É, tem muita coisa legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem mais vídeos assim Visitando outros bazares Sobrechosa ou coisas assim Comentem bastante Que aí eu posso Barbarizar e gravar pra vocês Um beijo, meus amores Fui Obrigada Tchau Tchau